O Simples Nacional unificou e facilitou o recolhimento de tributos, beneficiando as empresas e contribuindo para o desenvolvimento do país. Hoje, já são quase 5 milhões de micro e pequenas empresas, contando com as vantagens e a praticidade do Simples, que simplificou o dia a dia de muitos empreendedores. E o Governo Federal, para fortalecer o empreendedorismo e estimular os investimentos no segmento, propõe melhorias, como o reajuste na tabela e a redução ainda maior da carga tributária, que já valem a partir de janeiro de 2012. E o que era simples, agora é super simples. Assim, o Brasil abre mais oportunidades para bons negócios. E mais e mais brasileiros vão poder mostrar sua capacidade de inovar, competir, gerar empregos e movimentar a economia do país. Como super simples, quem tem sua própria empresa vai pagar menos tributos e vai poder investir mais, ampliar o seu negócio e até mesmo exportar. Quem sonha em ter uma empresa vai poder transformar esse sonho em realidade e ser dono do próprio negócio, contribuindo para o desenvolvimento da sua cidade e do país. Com o super simples, sua empresa e o Brasil vão crescer ainda mais. O Brasil está em boas mãos, nas mãos do povo brasileiro. Governo Federal Governo Federal Governo Federal Governo Federal